Helena, experimenta este aqui. Dos deuses, não é? Mas é demais, dona Olga. Foi feito aqui? Kátia! Senhora. Chama a artista. Senhora. A Nazaré devia ser proibida de exercer a profissão. Gente, mas é bom demais. E faz isso num piscar de olhos. É mesmo? Boa tarde. Boa tarde? Mandou-me chamar, dona Olga? Para receber os cumprimentos, claro. A prima dona. Nazaré? Eu nunca na minha vida comia um amanteigado tão gostoso. Desmancha na boca, menina. Tão simples, dona Helena. Tão fácil. Eu mando a receita pra senhora. Isso não depende só de receita, Nazaré. Pra isso tem que ter talento. E eu não tenho. Imagine. A senhora deve ser muito prendada. Eu? Eu não sei fazer nada. Eu aprendi a fritar ovo sem desmanchar a gema. Eu já tinha mais de 20 anos. Mas a dona Helena tem outros predicados. Oh, pobre de mim. Gente, a Joyce precisa experimentar. Só que um dia ela tem paixão por amanteigados. Ah, pois então eu vou mandar alguns pra elas. Eu vou arrumar pra senhora levar, tá? Não, Nazaré, não precisa. Precisa sim. Ela não tá grávida. Ah, isso vai adoçar a boca do bebê. É um minuto. Obrigada. Obrigada. Essas moças que trabalham pra senhora são dois prêmios. Olha, pra dizer que eu não sei fazer nada, eu vou te contar uma coisa. Eu sou boa de panqueca. Eu adoro panqueca. Ah, é? Costa mesmo? Adoro. Eu sei fazer todas. Um dia a senhora vai à minha casa e eu faço. De carne, de camarão, de palmito, de siri. O que a senhora quiser. É o namorado que eu tive. Ele só comia isso, entendeu? Eu tô devendo pro Carlos uma noite da panqueca. Pois eu vou lá comer panquecas uma noite e levo o Carlos comigo. Oh, dona Olga, não faça isso comigo. Eu tô sofrendo tanto. Ele também. Olha, eu só quero que reflita. Que pense bem. Pra ver o que é melhor pra sua filha, pro seu neto e pra você. Mas olha, minha filha. Quem é infeliz não consegue fazer ninguém feliz. E não há nada que dê maior felicidade do que amar e ser amado. Você e o Carlos se amam. Por isso, não percam mais esta oportunidade. Eu estarei aqui sempre pra ajudá-los no que for possível. E olha, Helena, eu chamei você aqui pra isto. Pense bem. Vamos brindar mais aqui. Ao amor? Ao amor? Ao amor. Sua brega, né? Brega nada. Um brinde ao amor, sim. Ao nosso, pelo menos. Que seja eterno enquanto dure. Contanto que dure pra sempre. Pra sempre. Nunca mais. Esse tipo de palavra me dá um certo arrepio. E a gente usa com tanta facilidade, né? Eu te amo mesmo. Hoje em dia as pessoas ficam falando eu te amo de uma forma tão inconsequente. Virou uma expressão banal até. Eu ia até te dizer uma coisa importante, mas depois dessa. Oi, desculpa. Não diz, claro. Imagina. O quê? Me pegou de novo. Te adoro. Eu também. Por favor, o doutor Carlos Moretti, será que ele pode atender? Pois não. Tá. Tchau. Muito obrigada. Vamos passar um minutinho. Ela. A Paula? A Helena, tenho certeza que eu conheço a voz. Quer falar com ele. Passa a ligação que eu vou vir na extensão. Oi, um minutinho só que eu já vou passar, tá? Alô? Alô?